Chega mais que está na hora de ver a nossa curadoria semanal de notícias sobre os Estados Unidos. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. Os Estados Unidos se preparam para receber os líderes de 40 países na Cúpula do Clima. O evento, que será realizado na semana que vem, tem o objetivo de mostrar que o país está de volta ao debate climático. Durante a gestão de Donald Trump, o país se retirou do Acordo de Paris, um documento assinado por 196 países e que tem como objetivo principal a adoção de medidas para reduzir o aquecimento global. Joe Biden agora quer mostrar ao mundo que ele tem uma postura diferente do antigo governo e que não vai medir esforços para liderar as discussões da pauta climática. O assunto agora é pandemia. Dados divulgados essa semana pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, revelam que o número de infectados pelo coronavírus entre os vacinados é muito baixo. Em um universo de 75 milhões de vacinados, apenas 5.800 casos de covid foram detectados. A maior parte da população americana recebeu as doses da Pfizer e da Moderna, que nos testes clínicos apresentaram 90% de eficácia. Apesar dos dados promissores, o CDC emitiu um comunicado reforçando a importância de os americanos continuarem fazendo distanciamento social e uso de máscaras. Vamos falar agora de economia. O número de pedidos de seguro-desemprego da última semana foi o mais baixo registrado desde o início da crise econômica gerada pela pandemia. De acordo com o Departamento do Trabalho, na semana passada foram realizados 576 mil novos pedidos do auxílio, um número bem abaixo do esperado pelos analistas. Com a pandemia, milhões de americanos perderam emprego. E a queda desse indicador é um dos sinais de que a economia está recuperando o fôlego. É cada vez maior o número de brasileiros que estão de mudança para os Estados Unidos, principalmente entre os famosos. Durante a pandemia, muitas celebridades buscaram residência por lá. Entre os artistas que trocaram o Brasil pela terra do Tio Sam, estão Cláudia Leite, Luide Baricelli e Carolina Dickmann. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Fiquem de olho nas nossas outras redes sociais para ver mais notícias, dicas e informações sobre os Estados Unidos. Na semana que vem, eu volto com mais notícias. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho